Olá pessoal, estou aqui passando aqui para baixo de Lagoa Santa aqui, indo para Certo de Cipó vim olhar um negócio aqui, resolvi gravar esse pequeno vídeo para vocês aqui, para vocês verem a região como é por aqui, aqui na Grande Belo Horizonte, aqui para baixo de Lagoa Santa está muito seco, o sol está muito quente, mas não deixa de ser um lugar maravilhoso aí ó, isso aqui para baixo deve ser um condomínio fechado, as belas montanhas, o ar seco então dando um giro aqui de 360 graus aqui para vocês verem como é a região aqui onde eu estou nesse exato momento, estou sozinho aqui, perdido aqui, tá bom? Espero que vocês gostem aí, tá? pronto, estou finalizando, mais um pouquinho, mais um pouquinho, aqui está o cruzamento e pronto, beleza? É isso aí galera, abraço, tudo de bom para vocês, tchau! E aí E aí